Salve, salve! Salve, salve, gente e amiga! Cenário Novo, que beleza! Galeria Clip no ar! E a gente já começa, já em ritmo de sexta fora, uma convidada muito bacana, né? Para o cenário novo, a gente sempre começa num dia especial, que são os dias de sexta fora, com convidados por aqui. Nossa convidada de hoje é a Maria Gomes, uma menina muito fera, que tem sido lançada ao mercado, uma menina, assim, uma grande promessa do nosso segmento de música cristã, e que ela já é compositora, já fez backing para grandes nomes do nosso segmento, mas você vai ficar na expectativa, porque agora a gente vai com a musicalidade dela. A gente só está começando o programa de hoje e com uma expectativa muito bacana. Reparou o cenário todo novo? Especialmente para você. E a gente começa, a gente começa com a musicalidade da Maria Gomes com a canção Asas. Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Galeria Clip num cenário bacana, né? Cenário de sexta fora, mas todo Galeria Clip renovado num cenário muito bacana. E minha convidada de hoje é Maria Gomes. Oi! Legal ter você aqui, Maria. Poxa, para mim é uma honra. Muito, muito legal, Lincoln. A gente já tinha se visto em alguns eventos, né? Sim, sim. Mas a oportunidade da gente estar conversando, né? Primeira vez que eu te vi, eu tentei copiar o cabelo. Ah, é? Estou chegando lá. Rapaz, essa fórmula aqui é uma fórmula, tipo, perdida. É, né? É, porque meu pai é falecido, né? Aí só ele com minha mãe. É verdade. Aí não tem mais. Mas aí hoje a gente tem as tintas. É, tem as tintas, né? Aí eu misturo e está ficando um negócio muito legal. Uma vez eu estava numa igreja e a moça falou assim, hein, rapaz, aqui não pode quem pinta o cabelo. Falei, poxa, que pena. Oh, meu Deus. Não, mas o meu é natural. Vou dizer que o meu também é. Não pode. Eu consigo fingir, eu consigo. É, tem que falar a verdade. É, mas não pode. Mas legal, Maria, eu quero que você falasse um pouco assim, como foi o início da tua trajetória musical, a gente que é de igreja, né? Você nasceu num lar cristão, assim, envolvimento com música na igreja. Como foi essa história da música na sua vida, assim? Então, Lincoln, eu não nasci num lar evangélico, mas praticamente, né? Porque aos meus cinco anos de idade, a gente foi convidado por uma vizinha pra ir num culto no lar. Que legal. E aí a gente foi, a minha família inteira aceitou Jesus ali. Muito bacana. Não tinha igreja ainda, era realmente cultos nos lares. E aí um pouquinho depois a igreja foi inaugurada. Na inauguração da igreja, meu pai me ensinou a música que ele fez. Que bacana. Pra eu cantar. O teu pai também era alguém que gostava de lança de música, né? De se envolver com música. Então, o meu pai, ele não é músico. Mas ele é apaixonado por música. Então, assim, ele colocava, a gente tinha uma mangueira no quintal de casa. E ele colocava todos os filhos, porque eu tenho sete irmãos. Uma família grande, né? É, eu sou caçula. E aí ele colocava os filhos na mangueira e um radinho de pilha. E aí a gente ia gravando, cantando. Que legal. Só que aí no final só ficava o meu pai e eu. Porque o pessoal não curtia muito. Mas você era, tipo assim, persistente, gostava do negócio. Sim, ele descobriu, ele percebeu que eu gostava mesmo da música, né? E eu já sabia que era isso que eu queria pra minha vida. Que legal. Desde criança. E aí eu ia pro quintal, eu tinha o mato. O mato era o meu público. É, eu torcia pra ventar, porque se ventasse o público tava gostando da música. Tava gostando da maneira. E era isso. Legal. Meu sonho. Assim, eu sei que a tua carreira, assim, de uma coisa prévia da tua carreira solo, assim, tem uma coisa de fazer backings, né? Qual é a diferença de você tá num vocal, fazendo backing pra um grande nome da nossa música, assim, e vir pro lado, assim, da frente, pro front, assim, pra tá ministrando, pra tá se envolvendo de uma forma mais direta com o teu repertório. Qual é a grande diferença de se envolver com música no backing, de se envolver com música, com uma carreira solo, cantando de forma frontal, assim, de frente? Ah, no backing é muito mais confortável, né? Você não tem tanta responsabilidade, né? Quando você vai pra frente, a responsabilidade é toda sua, né? A palavra que Deus dá pra você é totalmente diferente, assim, eu sinto um peso muito maior. Uma responsabilidade. Mas é um peso bom, né? É um peso bom que eu acho que Deus, quando Ele chama, Ele capacita, né? Então, eu sinto que ao longo de todos esses anos, até a questão de fazer back pra grandes nomes, foi uma capacitação pra minha vida, né? Pra eu me preparar, realmente. Deus foi me amadurecendo até chegar hoje, assim. Você fez backing pro Marcos Salles? Quem mais? Marcos Salles, Tom Carfe, Zé Lidimene, enfim, alguns nomes. No Tom Carfe, você também tem canções suas no repertório dele, né? Sim, sim. Como é que é essa coisa de ser compositora e passar pra um lance de interpretar as próprias canções? Eu acho muito melhor. Porque tem coisa que você idealizou de um jeito e a pessoa canta de outro, assim? Não, olha só, quando a gente compôs pro Tom Carfe, a gente compôs especificamente, pra ele. A gente foi direcionando a música pro Tom Carfe. O que que o Tom Carfe queria falar, né? E aí a gente parou e pensou e foi compondo de acordo com o que ele queria falar. Ele deu os temas, a gente sentou e foi compondo. Comigo já é um pouco diferente. Hoje eu tenho um produtor musical que se chama Felipe Trindade e ele chega com uma melodia pra mim, uma harmonia e eu falo, cara, vou pra casa. Quando eu vou pra casa, num momento de devocional, numa oração, e aí a gente vai e Deus vai mandando a letra pra gente e tudo. A mensagem que tem que ser passada e aí é muito sua verdade, né? Eu acho que você cantar algo que é realmente, que você escreve é diferente de você cantar uma música de outra pessoa. Algo que alguém escreveu. Que é uma experiência de outra pessoa, né? Não é sua experiência. E pra mim é muito bom. Todas as músicas do meu EP, tudo que eu vou lançar é autoral. Que eu gosto disso, eu acho importante. Como é a coisa de compor pra você assim? Você tava falando desse lance de ter uma temática e ter um momento pra que isso aconteça. Ou uma inspiração fruto de uma devocional, fruto de uma oração. Mas como isso funciona assim? Existe uma... Porque tem grandes compositores que dizem que é 90% transpiração e 10% inspiração. Quer dizer que tem uma luta, tem uma disciplina, tem um trabalho. Como isso funciona pra você? Eu concordo. Eu acho assim que a gente, por exemplo, eu aprendi a compor, né? Porque eu não nasci com isso. Foi uma coisa que eu fui conquistando. Você toca? Você toca um instrumento? Eu arranho um pouquinho de teclado. Mas por isso eu tenho os meus parceiros. Que eles me trazem melodias. E aí eu vou... Eu sou muito mais de compor as letras das músicas. Eu dou uns pitacos lá nas melodias, sim. Mas eu gosto mais de escrever. Porque eu acho que a parte da mensagem é o que mais transmite quem eu sou. Uhum. Mais do que uma melodia, né? Do que os acordes. Eu acho que isso aí é questão mais de... Do que eu escolhi como estilo musical. Sim. E como eu escolhi o worship, então assim, a gente vai compondo nessa linha melódica, mas aí a mensagem é o Espírito Santo. Gostei do worship. Worship. Worship, é. Worship é adoração, né? É. Eu vou adoração. Worship. É verdade. Worship tem uma característica de ser pop rock, assim, pra você, na tua cabeça? Quando você falou worship, eu lembrei de pop rock. É, tem um pouco. Tem um pouco. Mas é bem aquela coisa... Porque pro gringo, o worship é pop rock. É. Pro americano, o worship é pop rock. É aquela coisa congregacional, né? De Wilson, Betel, assim. São as minhas referências musicais, né? Eu comecei a respirar isso há pouco tempo. Uhum. Porque eu já cantei hip hop. Ah, é? É, menino. Pensa em 30 palavras em 3 segundos. Porque a onda do Tom Carfe, por exemplo, é diferente. Foi bem isso. É bem uma influência black, né? Agora um pouco mais eletrônica, mas é bem black, né? Vem de coral, vem do raiz coral e tal, mas tem uma influência black. Uhum. Mas o worship pra ti, no teu estilo, até se definindo musicalmente, você é pop rock, assim? Sou. Eu me sinto muito mais, é. Essa influência no Brasil, assim, ela é bem característica, né? O Brasil, ele tem uma característica da musicalidade worship americana, né? É, verdade. Mas assim, eu acho, eu gosto desse estilo porque ele me dá possibilidade de mostrar mais a mensagem da música. Eu não tenho nada contra os outros estilos, pelo contrário. Eu sempre amei, eu amo, eu escuto muito os cantores black, sou fã do Tom Carfe, fã incondicional, né? Mas assim, pra mim, o meu pessoal, eu me sinto mais à vontade hoje não transmitindo uma voz com várias técnicas, mas uma mensagem. Uhum. Entendeu? É isso que eu quero hoje pra mim. Legal. A gente vai pro intervalinho rapidinho e a gente volta no próximo bloco, nesse Sexta Fora muito bacana. Cenário novo, casa nova, mas o conteúdo é sempre bom, é o mesmo. Com Maria Gomes, eu volto já, não usa penha não, volto já. Sexta Fora muito bacana. Legal. Estamos de volta com o Sexta Fora muito bacana. Nossa convidada de hoje é a Maria Gomes. Maria, me fala o seguinte, a gente teve aí o teu lançamento de um EP, né? A gente toca por aqui a canção Asas. Como foi a elaboração desse repertório, desse teu lançamento? Como foi a estruturação, né? A construção disso que virou um EP destas canções e a tua expectativa em relação ao lançamento desse EP? É, assim, na verdade todas as canções, elas vêm como momentos que eu passei. Então, assim, eu me sinto muito dentro desse EP, né? Porque é a minha história, é a minha verdade. Eu passei por uma fase onde eu queria música secular, né? Mas Deus foi me trazendo de volta, porque ele me mostrou que não era isso que ele queria pra mim. Eu aprendi de uma forma um pouquinho dolorosa, né? Mas Deus tem os seus meios de mostrar pra gente, de ensinar pra gente. Mas, assim, hoje a gente fez com muito carinho todas as músicas. Eu acho que elas vieram realmente de Deus. Tem uma música que é muito antiga, mas que ela ficou guardadinha e eu sabia que um dia eu ia usar. Maneiro. Eu tinha 19 anos, acho que tem... Não vou falar quantos anos tem, porque senão eu vou dizer que eu sou velha. Mas eu escrevi quando eu tinha 19 anos com um amigo chamado Rafa Brito, que também é um grande compositor. E, assim, guardei essa música e hoje estou usando no EP. Ela já foi até lançada, um voz e violão. O nome dessa música é o Sopro, né? E, assim, cada música é um pouquinho do que eu vim passando ao longo do último ano, né? E eu estou com uma expectativa muito boa pra esse EP. Eu já ouvi muitos testemunhos, sabe, Lincoln? Legal. De coisas que Deus tem feito através de Asas, que é a música do videoclipe, através do Sopro, né? Testemunhos de pessoas que voltaram pra Jesus. Maneiro. De pessoas que foram tocadas através dessas mensagens. Então, pra mim, essa é a maior recompensa. Legal. Então, eu já me sinto recompensada por esse EP antes dele ser lançado. Legal. Eu sei que Deus ainda tem muito mais a fazer. Legal. Assim, o fato de ter a rubrica, né, a chancela da Sony, o que representa isso pra você? Porque muita gente, às vezes, tem uma caminhada, principalmente de lançamento, de início de carreira, muito independente, né? E aí, você já vem com uma estrutura bacana, né? Um abraço aí pra Claudinha, pro W Junior, que tá sempre contigo aí. Uma estrutura, assim, de gente de produção e uma chancela de uma grande gravadora, de uma major, na verdade, de uma multinacional. O que que você acha que isso seja como facilitador? O que que é diferente em relação a isso? Olha, assim... Cara, eu não sei explicar o como Deus tem sido bom, sabe? É... Eu não tenho palavras pra expressar isso, porque é uma luta muito grande. Foram 24 anos lutando independente, né? Porque às vezes as pessoas acham, ah, ela chegou agora. Chegou agora, né? Não cheguei nada, gente. Tô lutando há muito tempo, Jesus. Muitos anos, né? Então, na verdade, ter a Sony hoje é uma realização de um sonho, né? Realmente é uma grande gravadora, né? É uma multinacional e internacional também. Então, assim, ter esse nome dá uma força mais pro meu projeto, né? Não que isso signifique alguma coisa pra Deus, porque Deus, ele escolhe onde estiver, ele faz, independente de gravadora, porque Deus é Deus, né? Mas é óbvio que a gente tá falando de uma estrutura muito grande, de um respaldo muito grande que você tem. Você chega sendo da Sony, você já tem um respeito muito maior no mercado, né? Então, isso pra mim é fantástico, isso pra mim é graça. O nome disso é graça. Assim, eu costumo conversar, assim, com alguns grandes nomes aí, né? E uma pergunta que sempre vem à minha cabeça, assim, é às vezes ver algumas pessoas que eu vi começar e estão numa fase muito bacana, no auge da carreira, assim, com tudo que Deus fez e tal. E eu costumo perguntar, assim, qual é o próximo passo, assim, né? Aonde você quer chegar? Porque às vezes as pessoas já conquistaram tantas coisas e eu fico realmente curioso, o público também, de saber aonde aquela pessoa quer chegar, né? Agora eu vou fazer essa pergunta pra você que tá, assim, começando, né? Despontando, assim, numa carreira bacana, com o lançamento de um EP com canções belíssimas, asas mesmo. Aonde você quer chegar, assim? Qual é o sonho que Deus implementou no teu coração de você se inspirar? Olha, eu quero estar assim. Olha, Lincoln, na verdade o meu sonho é ser o que Deus quer que eu seja. E pode até parecer clichê, mas é a verdade, né? Porque sucesso pra mim é isso, é ser o que Deus quer que eu seja. E não ser uma pessoa famosa, né? Se Deus escreveu pra mim que eu tenho que alcançar cinco pessoas, isso vai me fazer completamente feliz, né? Então, assim, o meu próximo passo é continuar dando um passo de cada vez, né? E ir galgando um degrau de cada vez também, sabe? Eu sei que Deus tem muitas coisas ainda. Ele colocou sonhos no meu coração. Eu tenho, assim, planejamentos de filme, de... Nossa, tanta coisa, Lincoln, que a gente sonha. E que às vezes parece tão bizarro, tão distante, mas, poxa, hoje eu tô na Sony. Coisa que era tão bizarra e tão distante pra mim há, sei lá, cinco meses atrás, entendeu? Então, assim, a gente nunca pode duvidar do que Deus tem pra fazer na nossa vida, né? E se Ele promete, Ele prometeu que vai me levar a lugares altos. Então, eu confio nisso e vou seguindo com muita tranquilidade, muita confiança. Eu sei que o que Deus tem pra fazer, Ele vai fazer. Eu tô muito feliz com tudo que já tem acontecido, né? Mas eu sei que eu ainda vou ficar muito mais feliz com tudo que Ele ainda tem pra fazer. Legal. Se você tivesse que dar, assim, um conselho pra galera que tá começando, no nosso meio, assim, tem uma riqueza, assim, de pessoas que compõem, né? De pessoas que estão se envolvendo com louvor e adoração, que estão envolvidas em ministérios e, às vezes, querem ter um trabalho, que, de repente, estão na mesma jornada da qual você experimentou e da qual você tem frutificado, fruto do que Deus tem te honrado. Que conselho, assim, se você lembrasse de um conselho? Olha, isso aqui foi importante pra mim. Lembre-se sempre disso. Qual conselho você daria? Olha, tem muitas coisas, né, pra gente traçar, trilhar nesse caminho. Mas se tem um conselho que eu posso dar pros jovens, além de tentar ser obediente a Deus, o que é tão difícil, né, é ser humilde, sabe? É você buscar ser sempre humilde, você não fechar portas com ninguém, sabe? Você não menosprezar ninguém porque o mundo dá voltas, as coisas giram, né? E você, hoje, pode falar, ah, mas isso aqui é nada, não, o que é isso? E, daqui a pouco, aquela pessoa ali ser a pessoa chave pra te ajudar e não vai te ajudar porque você não soube deixar uma porta aberta. Então, seja humilde, sabe? Aprenda, se você tem que ser um back de alguém, vá lá e seja, isso não é de forma nenhuma um desmérito. Pelo contrário, isso faz parte da nossa construção, da nossa carreira, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho em ter sido back pro Marcos Salles. Poxa, isso pra mim é fantástico, pastor Marcos Salles, gente, isso é lindo. Hoje eu tô tendo a oportunidade de fazer o meu projeto, né, que pra mim também é uma honra muito grande. Mas seja humilde, sabe? Saiba que cada um tem o seu momento, né? E, assim, aprenda a agarrar todas as oportunidades que Deus te der. Eu aprendi com o pai de um grande cantor e ele falou assim pra mim, Maria, não fique correndo atrás de portas, mas todas que Deus abrir pra você, entra. E vai com vontade. Maneiro. Legal, foi uma honra, um prazer ter você aqui. Ai, pra mim que foi, Lincoln. Nossa, eu tô muito rodinha e já tô com o Lincoln. Legal, a gente volta pro estúdio com mais musicalidade dessa menina. Espero que você tenha gostado. Escreva pra gente, participe, se envolva com a nossa programação. Super valeu e tchau, tchau. Tchau, tchau. Legal, obrigado pela sua companhia. Um super beijo pra Maria. Esse bate-papo foi muito legal, Deus te abençoe muito. Um beijo aí pro W Júnior, pra Claudinha, a galera que trabalha com a Maria, a galera da Sony também. Com essa autorização da Maria tá por aqui. E a gente fica muito feliz, espero que você tenha gostado. Saiba sempre que Deus é bom e a sua misericórdia, ó. Dura para sempre. Legal a gente ver nesse bate-papo assim, essa coisa de Deus cultivar um ministério assim que vem da infância e a gente ir trabalhando e a gente esperar o tempo de Deus. Então, aprenda. Às vezes a gente precisa de paciência e paciência tem um lance de uma prática, sabe? A gente precisa praticar paciência pra entender a forma de Deus trabalhar na nossa vida. A Maria esperou o tempo de Deus, tipo assim, um amadurecimento pra ter uma carreira solo muito bacana. E, às vezes, Deus tá construindo você pra que no ápice dessa construção aconteça aquilo que você já está com uma grande expectativa. Espere sempre no Senhor. Muito obrigado pela sua companhia, Deus te abençoe muito. A gente fica com mais um pouquinho de musicalidade dessa menina feríssima, Maria Gomes. Super valeu e tchau, tchau.